Vamos fazer aqui um react do Lucas Montano, do canal Lucas Montano, homenagear ele aqui com o microfone meu que é igual o dele. Olha só, o título do vídeo é Forçamos a empresa a voltar pro remoto. Show demais, hein, mano? Deve ir cancelando o retorno pro escritório, né? Então, vamos colocar aqui, eu gosto muito do canal do Lucas Montano, é muito top. E esse assunto de trabalho remoto, eu acho que é... Mano, o trabalho tem que ser remoto, velho. Então, vamos ver aqui o que o pessoal tá falando aqui, o que o Lucas Montano vai falar, vamos lá. Ou seja, nós forçamos a empresa a voltar pro escritório, aliás, voltar pro remoto. Muito louco. Volta ao escritório, ou trabalho remoto. É, talvez seja porque, pra mim, esse assunto tá bem fresco, né, cara? Será que as possibilidades são grandes que eu tenha que voltar pro escritório? Eu tinha pra mim. Ô, Credson, fala um trem desse, não, mano. Imagina eu voltar pro escritório, Deus me livre, cara. Quem, Deus, pai? Deus me livre dessa má hora. Deus me livre e guarde. Eu não ia mais ficar gravando sobre trabalho remoto, sobre RTO, Return to Office. Mas aí, ontem, esse post do Reddit me chamou atenção. Porque os caras conseguiram forçar a empresa a permitir o trabalho remoto. É, eu acho que isso a gente tem que fazer como mercado, né? A gente tem que... É, quem decide se vai trabalhar remoto ou não é a gente, não é a empresa não, velho. A empresa vai voltar pro remoto, você procura outro emprego, larga o emprego, adota o minimalismo, para de consumir, tá ligado? Faz essas coisas, né? Não tem... Não tem muito... Não é empresa que decide nada não, velho. Sobre a nossa vida, pelo menos, né? Eu tenho muita, pra mim, essa opinião. Que é até o que eu fiz, aliás, né? Eu trabalhei remotamente a primeira vez ali em 2016. E aí, depois disso, eu nunca mais quis saber de trabalho presencial, né? E aí, eu adotei outras formas de ganhar dinheiro até conseguir um trabalho remoto fixo. Aí, eu consegui, beleza. Mas se de uma hora pra outra acabar também, beleza. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes, que eram outras coisas, né? Bicos, frilas, enfim. Falo algumas coisas disso aqui no canal, né? Mas o ponto é, mano, não é empresa nenhuma que decide se vai voltar pro escritório ou não. É a gente que decide, tá ligado? Basta cada um tomar essa decisão e tá pronto a pagar o preço e adotar uma mudança de vida, né? Que nos permita continuar trabalhando remoto. Nossa, tempo integral ainda. Pelo amor de Deus, que a gente vê aqui. O híbrido eu já acho insuportável. Imagine trabalhar em tempo integral. Não, você tá doido, Su? Isso é um detalhe, né, também. Que eu trabalhei em equipes que tinha gente trabalhando no híbrido lá. Nossa, é uma tristeza, velho. Você ouvia, quando o cara tava na reunião, você ouvia mais o pessoal em volta falando do que a própria pessoa ali que tava na reunião, tá ligado? É isso, é isso. Tem que largar. Procurar outra empresa, tá ligado? Sai fora dessa cilada, né, mano? Porque quem manda a nossa vida é a gente, né, mano? Vida profissional, ela é apenas uma parte da vida, né? Quando a gente vai pro trabalho presencial ou então híbrido. Só o fato de você tá amarrado numa cidade, mano, já é... Torna aquilo que, pô, o que adianta você trabalhar e ganhar bem, mas você não tem nem tempo, né, pra gastar o seu dinheiro e coisas do tipo. Então, ó, tá aí o caminho, tá certo? É claro que isso não apenas de uma empresa, mas acho que no geral, né? O trabalho que não é remoto hoje, ele é um bico, ele serve só pra você pagar as contas até você achar um remoto. Ele não é mais um trabalho de longo prazo, uma carreira, né? Pelo menos pra gente que gosta de trabalho remoto, né? Óbvio que vai ter gente que vai gostar de presencial. Eu não entendo, né, mano? Até tem gente que fala aqui nos comentários do canal, é... Como é que tem gente que quer ver gente? Vé, eu não, mano. Teve uma época até que eu fiz uma piada, né? Pô, tem gente saindo de casa pra poder ir pro escritório ver gente. Ou se eu pudesse fazer um muro de 10 metros em volta da minha casa só pra não ficar vendo ninguém, tá ligado? Porque antes eu morava num lugar que tinha muita gente, né? Era avenida, tinha bar do lado e tal. Não tinha dinheiro, meu, que saia de casa, assim, tinha 50 pessoas, assim, na calçada e tal. Eu falava, nossa, mano, como eu queria não ver ninguém, tá ligado? Hoje eu moro num lugar mais tranquilo, né? Vira essa situação, fico bem mais sossegado, assim, lugares vazios, sem muita gente. Mas, mano, são pessoas e são perfis, né? Mas, pô, eu quero trabalhar da minha casa. Se quer ver gente, é só você ir pra praia, tá ligado? Sair e vai pra um resort, trabalha num resort. Não precisa ficar amarrado e preso a um escritório pra isso, né? Da hora a cara do Lucas voltando, né? Mas é por aí, mano, é remoto ou nada, né? Eles começam a postar vagas no LinkedIn certificando-se de que a vaga estava completa no local. Ou seja, a empresa começou a divulgar que tinha vagas no LinkedIn e que seria full on-site, né? Teria que ser no escritório em tempo integral. Depois de uma semana com as vagas listadas, eles não conseguiram quase nenhum candidato. Virou? É, isso é um ponto também. Eu vejo aqui em São Paulo, né? Tem vagas de Java. Tem uma vaga aqui que eu recebo ela há mais de um ano e meio. Tipo, toda semana, assim, a cada 15 dias. Sei lá, a cada um mês. Sempre vem a vaga. São as mesmas tecnologias na mesma região. Não é nem o presencial, é híbrido ainda, né? Mas há mais de um ano e meio, sempre essa vaga. A impressão que eu tenho é ou eles não conseguiram contratar ninguém, ou então eles contratam alguém, a pessoa fica lá uns dois, três meses, arruma um trabalho remoto e sai, né? A impressão claríssima que dá é essa. Porque tem época que eles param de mandar, tá ligado? Essa vaga aí. Então fica essa impressão. E olha que nem é 100% presencial, né? Vamos ser justos. Aqui no Brasil, pelo menos no ramo de Java, o que a gente vê é híbrido, né? Presencial mesmo. Eu nunca vi nada presencial, assim, 100%. E nem quero ver, Deus me livre, que nem Deus, Pai. Agora decidiram voltar atrás e anunciar que era uma má ideia. E por isso podemos continuar a trabalhar a partir de casa, e o escritório pelo menos uma vez por semana. Então, praticamente, a empresa falou assim, eu vou publicar as vagas no LinkedIn, vou com o site, e ninguém aplicou, e a empresa voltou atrás, porque eu não ia conseguir contratar ninguém para trabalhar no escritório. Isso é um detalhe, né? O pessoal nem quis ser contratado, né? Imagina se ela contratasse e a galera saísse, né? Tem também uma estratégia, não sei se vocês aí já viram, que rolava até em fóruns gringos, né? Mas também começou a aparecer em grupos de devs BR, que é aquela história do cara fazer o processo seletivo numa vaga presencial ou híbrida, e aí tá tudo fechado, tudo pronto, e aí ele fala que vai desistir, porque surgiu uma oportunidade 100% remota em outra empresa. E várias pessoas relataram que nesse cenário a empresa adotava, falava, não, então pode vir, a gente deixa você remoto, tá ligado? Tinha esse fato acontecendo também, né? Então, pô, você vê que aí o pessoal não tá nem aplicando, né? Ou seja, é um cenário ainda mais legal, né? Mais radical. É isso, cara, exatamente. A empresa, ela é dona de um produto, de um serviço. A gente é funcionário, a gente é dono da nossa vida, onde a gente vai gastar o dinheiro que a gente ganha trabalhando, né? Naquele período ali. Então, a vida profissional é só uma parte da vida, né? A empresa não pode ter tanto poder sobre a nossa vida. Aquilo que eu falo, mas ninguém vai morrer de fome se parar de trabalhar, tá ligado? Mas o que vai acontecer é você virar mendigo, aí você comete um pequeno delito, vai preso e come de graça na cadeia. Porque a sociedade humana já tá bem evoluída nesse sentido, né? Posso dizer que na maioria dos casos, 80% dos casos, você para de trabalhar, você vai ter mais tempo livre, as suas ideias vão fluir melhor, você vai poder buscar uma outra oportunidade de trabalho, né? Obviamente que a gente pode até ganhar menos trabalhando remoto, ou fazendo bico, fazendo essas coisas. E aquilo que eu falo, o dinheiro, quando a gente não precisa estar preso a uma cidade, a um local, né? Por causa de trabalho, ele se torna, ele vale até mais. Às vezes você ganhar ali 3 mil na sua casa, aí fazendo bico, essas coisas, vale mais do que você ganhar 10 no trabalho híbrido ou presencial, saca? Porque o dinheiro rende mais, né? Você pode falar de várias coisas. Primeiro, a sua moradia, né? Você não precisa estar morando num grande centro pagando caro, né? Você pode morar num local bem mais barato, só isso aí já muda totalmente ali o valor do seu dinheiro. Você pode fazer passeios e viagens fora de temporada, né? Onde fica mais barato. Tem uma série de coisas assim que dê sentido, né? E fora a satisfação que você extrai do seu dinheiro também, né? Porque preso a uma cidade é aquilo. Você vai morar onde tem emprego. Você não vai escolher um local por causa do clima que você gosta mais, ou porque você acha bonito, ou o estilo de moradia que você gosta mais, não. Você só vai morar num lugar porque tem emprego, né? Agora, quando você quebra isso, essa dependência de um local pra trabalhar, né? Você vê que, mano, às vezes com a mesma renda, você consegue ser muito mais feliz, né? Assim, uma renda menor, você consegue ser muito mais feliz do que preso a um escritório, né? Pelo menos isso foi o que eu descobri lá em 2016, né? Quando eu trabalhei remoto a primeira vez, eu decidi, mano, a partir de agora ou é remoto ou nada. Eu nem trabalho. Nós conseguimos tomar os meios de... Por favor, muito sempre pelo que você acredita ser. É, tomar o controle da própria vida, né? Acho que essa que é a grande questão. Que história interessante, você vai se dizer, né? Mas eu gostei muito da opinião desse cara que trabalha na NVIDIA. Com seu start living, então assim que você começa, digamos, a sair de uma empresa, né? De demissão ou a procurar outro emprego, e a empresa sabe disso, você só tem um caminho que é ir em frente, né? Então, segundo ele, você não quer trabalhar para uma empresa que relutantemente concordou e mantê-lo por perto. Então, o que ele está dizendo aqui é que, a partir do momento que você deixa claro para a empresa que você está saindo, você tem que sair, né? Voltar atrás e estar nessa empresa que sabe que você quer sair ou tentou fazer você sair, não costuma ser um bom caminho assim com ele. Se a economia desacelerar e for mais fácil para ele substituir essa pessoa, eles voltarão aos velhos truques. É, eu concordo, né? Então, tem muita empresa, na verdade, que... É, isso é verdade, que já mostra que a empresa tem essa cultura meio zoada de trabalho presencial, né? Então, tipo assim, se ela está sendo forçada a voltar para o remoto, significa que ela não vê o valor no remoto. Então, isso é uma empresa com uma cultura que a gente que gosta de trabalhar remoto tem que passar longe, né? É igual aquela história daquela mulher do Shark Tank, que, ah, a gente tem que ir presencial para fazer cultura. Pô, mas que cultura é essa, velho? Uma cultura boa é uma cultura remota, né? Eu acho que uma cultura que não é de trabalho remoto ela não deve ser promovida, incentivada. Ela tem que ser eliminada, tá ligado? A boa cultura é a cultura do trabalho remoto, da flexibilidade, né? Essa que é desejável. Pelo menos para nós, amantes do trabalho remoto, né? Então, abaixa, digamos assim, para reorganizar a casa, né? Bom, se tu conseguir forçar ela a parar essa reorganização, porque tu não concorda, parabéns. Se tu conseguir fazer isso quando o mercado está em alta, ótimo. Mas quando o mercado cair de novo, provavelmente ela vai tentar as mesmas coisas porque ela vai tentar buscar essa eficiência que ela... Eu acho que é isso que a gente vê acontecendo hoje, né? Hoje a gente tem um cenário de mercado que, de fato, não está tão bom, por isso que as empresas estão com essas bobajadas aí, tá ligado? Se fosse... Pode ver que 21, 22, ninguém queria fazer isso, né? E um ponto também que eu penso é, senhores empresários, mano, vocês também podem desfrutar de uma vida melhor. Para quê? Ter escritório, sabe? A gente sabe que muitos de vocês aí vivem para trabalhar, mas pensa bem, essa tua casa que você tem aí, esse apartamento que você mora, você mora bem, não mora numa grande cidade? Dá uma olhada com o que você poderia acessar fora de uma grande cidade se você não tiver mais que ir para o escritório todo dia, né? Sabe aquela tua casa de campo, aquela tua casa de praia, né? Aquele lugar lindo, paradisíaco que você consegue acessar, né? Aquela mansão, provavelmente, que você tem fora do grande centro. Por que ficar nesse apartamentinho aí no centro, cara? Ficar correndo risco aí no semáforo de ser roubado, de ser sequestrado? Ficar usando essa tua BMW, essa tua Mercedes no trânsito? Pô, bicho, larga esse negócio de trabalho presencial e vá ser livre, né? Vá morar melhor no interior, né? Claro que depende do nível do empresário. Às vezes você tem um empresário que ele não é tão rico assim, mas mesmo esse cara, ele pode enriquecer muito se ele, por exemplo, sai de uma metrópole, né? Pô, imagina na Califórnia, os caras morando na Califórnia pagando uma fortuna. Pô, tu pode ter ainda muito mais, você pode até trabalhar menos, né? Você pode adquirir outras empresas, adquirir mais ações, enfim. Tem um leque gigante de coisas que você pode fazer com o seu dinheiro e com o seu tempo pra você ter uma vida infinitamente melhor, né? Do que você também. Porque você também, empresário, você é dono de empresa, você também está preso à porcaria de uma grande cidade. E ninguém mais do que você tem capacidade de usufruir de boas coisas da vida e do mundo se estiver livre de morar numa cidade. Então, mano, abra tua mente, tá ligado? Sai desse papinho aí de escritório, dessas coisas. Imagine você com um lucro menor na sua empresa, uma carga de trabalho menor pra você e ir vivendo uma vida muito melhor, podendo experimentar muito mais. Porque o objetivo do trabalho é esse, né? Produzir coisas e fornecer recursos pra que a gente tenha uma vida melhor, tá certo? Então, mano, pense. Abra tua mente, empresário, pense bem aí que você vai ver que você, nossa, você pode ter uma vida infinitamente melhor. Se os trabalhadores da sua empresa já conseguem ter uma vida melhor, imagina tu, que é o dono da porra toda, tu que tem muito mais dinheiro que esses empregados tudo aí, imagina o tipo de lifestyle que você pode alcançar com uma empresa 100% remota, né? Então, o remoto beneficia os empregados, sim, deixa eles felizes, mas também pode fazer muito por você e pela tua família, tá ligado? Sabe a família que você deixa de lado, tua esposa, que você fica trabalhando demais, daqui a pouco você vai se divorciar, vai perder metade das coisas que você tá construindo no divórcio, né? Não faça isso! Vai curtir tua vida, curtir tua família, aproveitar a tua esposa, o seu casamento, aí trabalhando remotamente, tá vivendo num local mais agradável, né? Eu acho que tudo isso faz parte. Eu sei que você já tem, eu sei que você já tem grana, eu sei que você já tem aquela tua casa na praia, naquela cidade legal, tem aquela tua casa no interior, tem aquela tua fazenda, né? Então, mano, pra que ficar preso na porcaria de um centro urbano, né? Para com isso, meu jovem. Pare com isso, meu querido empresário. Vamos todos aí adotar o trabalho remoto e você também, sua vida vai melhorar e melhorar muito. É, mano, é o que eu falo, vamos derrubar a porcaria desses prédios corporativos, esses centros aí de grandes cidades, derruba tudo e faz condomínio de casa, velho. É isso, acabou. Não precisa mais de prédio, escritório, essas porcarias, essas bizarristas, essas cidades que a gente tem aí, tudo infestada de um monte de problema, trânsito, transporte, metrô, mano, para, para com isso, velho. Vamos tudo desverticalizar as nossas cidades, derrubemos os prédios e façamos condomínios de casa, tá certo? Qual o mercado de real estate, de imóveis, ele vai se adaptar também, pô, é só você, não quer derrubar os prédios, converte em moradia, então, né, vamos ver quem vai querer pagar caro para morar apertado nessas porcarias, se você não precisa mais estar numa cidade, né? Então, de fato, eu quero mais que colapse mesmo, que eu acho que uma casa, um prédio, tudo isso é muito caro, é infinitamente caro, ainda mais essas porcarias dessas cidades, aquilo que eu falo, pô, em São Paulo você paga por um palácio para morar num barraco, tá certo? Você mora apertado ali, em São Paulo, que vale mais de um milhão de reais, um milhão, você tem noção do que é um milhão para morar num lugar apertado, pequeno? Pelo amor de Deus, isso aí não é vida não, né? Esse mercado de real estate, para mim, ele tem mais a que colapsar mesmo, a gente tem que adotar um novo paradigma de construções imobiliárias, né? E demolir, mano, vamos demolir essas porcarias tudo e começar de novo, fazer de novo, tá certo? Por mim, faria isso, demoraria tudo aí esses centos velhos, essas cidades aí, esse monte de prédio abandonado, essas coisas feias, deprimente que a gente tem, né? Prédio caindo ao pedaço ali, nossa, mano, isso aí dá uma agonia da gente só de pensar, né? Derrubo faz tudo amplo, faz tipo uns alfavires da vida ali, ó, você vai ver se não dá para juntar uma grana também boa, né? E aquilo, mano, vai ter prejuízo? Vai, tudo bem, faz parte, porque também o valor desses imóveis é surreal, né? Você pensar hoje em São Paulo mesmo aqui, isso é aquela piada de paulista que a gente tem, né? Com um milhão de reais, você compra uma casa não muito boa e um bairro não muito bom e sem piscina ainda, porque é surreal o valor dos imóveis, é realmente uma bolha imobiliária, né? Você pensar que você tem imóveis muito melhores no interior, muito maiores, mais bonitos, mais novos, né? E você tem que ficar com essas porcarias de prédio, sendo que o prédio é o maior, a grande praga que a gente tem hoje é a porcaria do prédio, né? Porque as pessoas moram uma em cima da outra, essa apertada ali, trabalham uma em cima da outra também, e aí na hora de se deslocar de um para o outro, você vai em um nível só, né? Elon Musk fala isso, né? O problema do trânsito é que você tem moradias e escritórios com muitos andares, muito densos, e na hora de você se deslocar você só tem um andar, que é a rua, ou no máximo dois, a rua e o metrô, ou três, um transporte de superfície, um de rua aqui e um no subterrâneo. Enquanto você tem lá 20, 30, 40 andares pra cima, pra quê, velho? Pra que exprimir todo mundo no mesmo lugar? Vamos espalhar a população humana pela terra, né? Então esse mercado de imobiliário tem mais a que colapsar mesmo, porque é uma porcaria de um monte de porcaria que eles fazem aí, caro pra caramba, né? Não faz sentido a gente começar a nossa vida jovem sem perspectiva de comprar uma casa agradável, sem perspectiva de ter um imóvel que você queira ter, né? Só essas porcaria de imóvel pequeno perto de metrô, custando uma fortuna. Isso aí não é vida não, mano. Isso aí tem mais a que colapsar mesmo. Delícia. Orgulho de fazer parte disso. Vamos destruir esse mercado aí pra que ele possa fornecer outro tipo de moradia mais adequada à experiência humana, né? E não esse monte de coisa apinhada aí que os caras constroem. Trabalhadores remotos responsáveis pelo colapso imobiliário corporativo de 800 bilhões de dólares. Incrivelmente, apenas 37% dos trabalhadores repressaram a escritória todos os dias desde o início da pandemia. Os valores... Vamos esperar passar o carro ali. Os imóveis comerciais estão a ser prejudicados por causa disso. De acordo com o relatório da Nackense, essa tendência é a nova norma. Então apenas... Você veja que essa questão de você ter imóveis comerciais também é um pouco bizarro, né? Porque você veja que as cidades elas têm o dobro de imóveis que elas precisariam ter. Por quê? A gente passa uma parte do dia em casa e uma outra parte do dia no trabalho. Fora o tempo que a gente passa indo e voltando, né? São Paulo mesmo, normal. Duas horas pra ir, duas horas pra voltar, mais uma hora de almoço. Então são cinco horas não produtivas, né? E aí você tem o dobro de espaço. Porque, bem, se você trabalha e mora no mesmo lugar, você precisa da metade de prédios, metade de casas, que seja, né? Porque você otimiza o espaço, tá ligado? Pra que você ficar em um lugar e indo pro outro e voltando se você pode ficar o dia todo no mesmo lugar, aproveitando muito mais aquele imóvel que você tem ali, aquele espaço, né? Então por isso tem que cair, mano. Que caia! Caia em nome de Jesus! 7% dos trabalhadores voltaram ao escritório. Pra te falar a verdade, eu achei que trabalho remoto fosse algo que fosse pra ficar, sabe? No início da década de 2020, nossa, aquilo que a gente sempre falou lá, na década de 2000, ali meados de 90, 2000, de cara, eu consigo fazer o meu tele trabalho de casa? Eu já tô corrigindo o bug em produção? Qualquer diferença fazer isso no escritório, fazer isso de casa se o bug tá no servidor? E eu pensei que, de fato, assim, esse seria o futuro. Mas hoje eu já começo a me questionar, vai depender muito do momento do mercado. O mercado vai voltar a acelerar, a gente vai poder, por exemplo, colocar a empresa em cheque e pedir demissão porque a gente já tá já em dois, três processos retivos em outras empresas. Mas, tudo indica que ainda não estamos nesse momento. Então, a minha opinião sobre forçar a empresa a, digamos assim, aceitar trabalhar remoto vai depender muito quanto de poder tu tem sobre essa empresa. Isso vai depender também de onde que essa empresa tá, quanto que ela paga pros seus funcionários. Então, quanto menos a empresa paga, talvez mais chances tu tem de negociar. Se é uma empresa que paga bem, provavelmente ela recebe muitas pessoas ali aplicando pra vagas e provavelmente tu não vai ter tanto poder assim porque ela vai simplesmente listar a tua vaga Porque volta naquilo, pô, se o cara me oferecer hoje pra eu ganhar duas, três, cinco vezes o que eu ganho pra trabalhar presencial, eu não vou não. E se for, é por um tempo também. Vou lá, fica aquela brincadeira que eu falo. Trabalho um mês e fica quatro, sai e fica quatro sem trabalhar, né? Eu acho que vai depender muito assim do número de pessoas, né? O quanto que as pessoas nesses anos aí viram a superioridade do trabalho remoto em relação ao outro, né? O quanto o seu dinheiro vale mais, o seu estilo de vida, né? E coisas que não tem preço de verdade, né? Você veja que até em Uber, eu vi isso, né? Eu trabalhei um tempo como motorista Uber, eu tinha colegas que também eram motoristas e o sonho deles é, ah, eu quero arrumar um emprego logo pra sair do Uber, né? Cara, muitos deles arrumavam esse emprego, ficava 15 dias, um mês e voltava a ser Uber. Porque falava, meu, não aguento aquela encheção de saco, o chefe pegando no pé, aquele monte de exigência, horário, o cara me olhando feio porque eu cheguei cinco minutos atrasado, né? Então, depois, eu penso assim, eu vejo trabalho remoto, pelo menos foi isso que aconteceu na minha vida, né? Como uma coisa que não tem mais retorno, sabe? Depois que você prova disso, você vê que todo aquele resto porque ele restringe você a estar numa cidade, não necessariamente todos nós gostamos de morar em cidades, né? Então, você vê que, pô, você tá trabalhando pra ter um dinheiro, mas que não te compre os seus sonhos, né? Que você poderia ter. Por exemplo, se o teu sonho é morar num lugar fora de um grande centro, não tem trabalho presencial no mundo que vai te dar dinheiro possível pra você realizar esse sonho, né? É claro que você, a menos que seja um negócio temporário, pô, vou trabalhar aqui um tempo e juntar uma grana e sair, né? Então, deixa de ser essa coisa assim que tem sido até hoje fixa, né? Que a pessoa pensa numa carreira, num futuro, não. Eu acho que todo trabalho que não é remoto, né? Daqui pra frente, ele é só esse bico que a pessoa tá necessitada, vai entrar ali, vai ficar um tempo enquanto ela procura trabalho remoto, né? Achou, ela sai, né? E aí depende dos momentos econômicos também, né? Mas aí vai muito mais de cada uma, né? A gente tem tantas coisas culturais, né? O próprio minimalismo e tantas ferramentas que a gente tem aí pra poder viver bem sem muitos bens, né? É só a questão de questionar, pô, o que adianta ter um contra-cheque maior se eu vou ter menos tempo, não vou conseguir ter nem tempo pra gastar esse dinheiro, não vou ter energia, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí, né? Isso é que eu penso, isso é que eu vivo, né? Mas é óbvio que também depende do percentual de pessoas que tomam essa decisão, né? Mas eu não consigo entender, eu não consigo ver um cenário onde uma pessoa de fato prefira o trabalho presencial ou remoto, sabe? Eu não consigo vislumbrar isso. Claro que pode ter um percentual de pessoas que de fato preferem por algum motivo, né? Mas independente de outras pessoas, né? Eu acho que a grande força que a gente tem é a gente mandar na nossa própria vida e a gente escolher, pô, eu quero trabalhar remoto, então beleza, eu vou pagar o preço disso, seja ganhar menos dinheiro, seja ter uma carreira diferente ou uma carreira esporádica onde eu trabalho um tempo presencial junto a uma grana e paro, né? Então eu acho que depende do quanto que as pessoas estão dispostas, né? A esse novo estilo de vida, tá certo? Eu acho, eu pelo menos tenho pra mim aqui que com certeza absoluta eu não volto pro escritório, tá ligado? Independente do que precise fazer, né? Nem que seja pra viver de auxílio do governo aí com pouca grana e sei lá, não importa, o dinheiro pra mim não importa, o que é mais importante é o remoto, porque não importa o dinheiro que eu ganho trabalhando presencial, ele não vai ser capaz de realizar os sonhos que eu tenho, né? Então, mano, acabou um abraço, né? Claro que eu, óbvio que nem todo mundo vai pensar assim, né? Mas eu acredito que existe um percentual de pessoas que pensem assim, né? E eu vejo também o remoto numa escada, né? Onde ele vai estar sempre, vai ser sempre o próximo passo que as pessoas vão olhar, tá certo? Antigamente você tinha só o salário, hoje você tem o salário, mas você tem o remoto também, pensar, poxa vida, eu posso ir pra uma posição remota, é isso que eu quero no futuro, porque dá mais qualidade de vida, né? E mais liberdade, o seu dinheiro passa a valer mais, né? E pelo menos é isso na minha opinião. E provavelmente a gente não vai ter tanto poder assim, porque ela vai simplesmente listar a tua vaga como disponível e ela vai te substituir. E às vezes, aqui então lutar sempre porque você acredita ser o certo, pode ser um tiro no pé. Agora, as chances desse post também ser fake são grandes, né? Como diz aqui o Brandtance, 1996, 1996. Isso é difícil de acreditar, a menos que a empresa esteja na Antártica, ou algo assim, no caso que ela não tenha recebido nenhum aplicante pra vaga que foi listada no LinkedIn. Eu acho que também foi um erro de gestão da empresa aqui, né? A empresa deveria ter listado as vagas e começado a entrevistar candidatos antes de dar esse ultimato aí, de falar que todo mundo vai ter que voltar pro escritório. Bom, foi amadorismo, né? Se é pra fazer capitalismo, que faça direito, né, cara? E outra que listar vale no LinkedIn também é tipo de matata, tá ligado? LinkedIn, assim, de cada 800 que vão se candidatar ali, um percentual mínimo vai ser de fato o candidato ideal pra aquela vaga. É, não, isso aí é verdade, realmente é uma estratégia que mostra que não foi muito frutífera, né? Mas sei lá, mano, eu sou um entusiasta aí, um praticante do trabalho remoto e pra mim, mano, é remoto ou nada. Se não for remoto, também não interessa. Foda-se vida profissional, foda-se sonho material. O que vale é a gente ter tempo livre, liberdade, né, de estar com a família e ter mais qualidade de vida, né? Esse negócio de ficar preso o dia todo no escritório aí, ó. Além deus, pai, Deus me livre dessa má hora. Tchau, tchau.